A gente tem que ficar fazendo esse negócio de pôr o óculos pra ver se a gente consegue um patrocínio de uma grife O assunto da semana aqui foi o filme A Bela e a Fera Mais especificamente, o ensaio sensual que a estrela Emma Watson fez Supostas feministas acusaram a atriz de estar contribuindo pela objetificação do corpo da mulher Detalhe, as fotos não tem mamilos polêmicos A Emma Watson deu uma entrevista falando que essas tais feministas tinham dito que ela não podia ter seios e ser feminista Oi Oi E aí ela falou o seguinte Feminismo é sobre dar a mulher escolha Feminismo não é uma espécie com a qual matar as outras mulheres É sobre liberdade, é sobre igualdade E a Bela e a Fera tem deixado uns radicais religiosos aqui dos Estados Unidos e os russos de cabelo em pé E o diretor do filme disse numa entrevista que teria um momento gay no final de A Bela e a Fera Aí um dono de um cinema no estado do Alabama resolveu vetar a exibição do filme porque ele só quer assistir filmes em que ele possa estar com Jesus sentado ao lado dele Eu não sabia que Jesus gostava de filme da Disney Lembram dos auditores responsáveis pelo bafafá que aconteceu no final do Oscar Que trocaram os envelopes, deram o Oscar primeiro pra La La Land Depois deram pra Moonlight de volta Eles tiveram que contratar seguranças na última semana porque começaram a ser ameaçados de morte E teve até gente acampando na porta da casa deles O que eles queriam? Ah, acho que queriam tirar o Oscar de Moonlight e dar de volta pra La La Land Que é o que tem de racistinha Inconformado com a vitória do filme só com negros e protagonista gay Não tá no gibi E os atores Brad Pitt e Jennifer Aniston voltaram a trocar mensagens de texto segundo informou a coluna Page Six Vocês lembram que ele largou dela pra ficar com a Angelina Jolie, né? Segundo informações da coluna, eles não trocaram mensagens nada românticas Ele só tava desejando feliz aniversário pra Jennifer Aniston que completou 48 anos Oh, que fofo Eu fico imaginando a conversa que se seguiu depois dos dois Ele assim, escrevendo pra ela Ai, adorei aquele shade que você deu na Angelina aparecendo com o vestido com a fenda na perna Igual ela fez no outro Oscar, hein? Ela deve ter ficado p*** E aí a Jennifer Aniston responde Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Dìöö. Música 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 Amém.